O esposo deve estar dormindo Olha a parte que chegou pra brincar com você O urso Fui prendendo a acordar Já sei Vocês ficam sentadinho aqui Eu vou levar o Baby Shark pra casinha Ok O que tá acontecendo? E agora como que eu vou pegar meus brinquedos? Abaixa o urso Nossa o que que tá acontecendo aqui? Acorda urso acorda Parece que o urso está dormindo Eu preciso acordá-lo Urso acorda E atenção o que tá acontecendo aqui? A moça virou real Sim eu fiquei real E eu já vou te ajudar Eu só preciso acordar o urso Acorda urso acorda Acorda urso acorda urso Acorda urso Abaixa o urso real Sim e eu e meu amigo urso vamos te salvar Mas toma cuidado com o pé na lava Tá ok e nós já vamos te salvar Vem urso vem Vamos urso Nossa a lava não pega no pé de vocês O garfinho tá no sofá Será que vocês podem me levar lá? Claro que sim vamos Urso pega ele no colo Vai vai urso Muito obrigado urso Peguei meu garfinho Valeu urso Mas toma cuidado com os pés E ó pode deixar que eu e o urso vamos dar um jeito nisso pra você Vamos urso Oba agora eu posso brincar tranquilo Foi um prazer brincar com você Mas agora eu e o urso vamos descansar Tchau Nossa eles viraram o boneco de novo Obrigado por ter me ajudado Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma